Oi gente, eu sou a Duda e a pedido de vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as compras ou praticamente todas, porque talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, que eu fiz lá em Pernambuco Então é isso, comprei essa carteira Ela custou acho que R$23,00 Eu comprei ela numa loja que eu não vou me lembrar o nome Gente, eu não vou me lembrar o nome de nenhuma loja, porque as sacolas eu coloquei fora E lá também eu comprei esse relógio, esse aqui Que também foi R$23,00 Ele é bem bonito, deixa eu até colocar ele aqui, porque eu tirei ele só pra fazer o vídeo Deixa eu botar ele Ó, fica super bonito E daí ele era bem largo, né, a moça lá pegou e diminuiu ele pra mim Troquei a pilha dele ontem, tava com a pilha fraca Comprei também esse óculos Esse óculos aqui foi R$20,00 Eu gostei dele Eu comprei um formato maior, eu não costumava usar óculos com o formato tão grande Mas eu comprei porque eu gostei, achei que combinou Paguei R$20,00 nele O que mais comprei? Comprei lembranças, comprei vários barquinhos desses aqui Pra trazer pro pessoal Tem um diferente aqui, deixa eu ver Onde eu coloquei Tem assim, eu comprei Que é o barquinho Esse aqui é de porto de galinhas Eita Comprei coquinho Aí eu comprei um outro chaveiro que tem escrito porto de galinhas Que tá ali atrás Esses aqui custou em média, o barquinho foi R$8,00 Os chaveiros, eu comprava vários E era por R$10,00, não me lembro quantos Mas eu achei um amor esse coquinho aqui E aí eu tô dando de presente Esse aqui é nosso aqui de casa E aí, nessa vibe de lembranças Eu comprei Porta Retratos Esse aqui é de Olinda Que eu vou botar uma foto minha Quando eu estava lá E esse aqui é de Porto de Galinhas Pra eu colocar as fotos dentro E agora vamos Pras roupas, eu acho Deixa eu mostrar Tá Eu comprei Pra minha mãe Essa saída de praia aqui Ó, não sei se dá pra ver direito Ela tem Franjinhas embaixo E ela é toda de poá Bem linda, eu amei Se ela não gostar Eu quero pra mim, tá Porque eu achei muito delicada ela E ela é Parece ser de um material bem Bem bom, assim, sabe Paguei R$35,00 nela Ela é bem fininha Mas tem o detalhe aqui, ó Detalhezinho É bem bonita Eu gostei bastante De biquínis Vocês não vão acreditar Quanto que eu paguei esses biquínis aqui Vocês não vão acreditar Deixa eu pegar o meu Comprei dois Comprei um pra mim E um pra minha mãe Esse aqui é o meu Ó, ele é assim De cortininha Esses que estão na moda agora Aqui A parte de baixo dele Paguei R$22,00 Só que Um dia antes Eu comprei em outra loja Um biquíni pra minha irmã Que ela tava querendo Nesse mesmo estilo Só que Preto Eu paguei R$80,00 Se eu soubesse Que eu acharia por R$22,00 Tinha comprado Um monte de biquínis Ó, e esse aqui é o da minha mãe Que eu comprei pra ela Aqui, ó Comprei um pra mim E um pra ela, então Esses biquínis foram R$22,00 Eu queria trazer a loja inteira pra casa Porque naquela loja Tudo era R$22,00 Calça pantacur Tudo que vocês imaginam Aí Eu achei uma outra loja Que Custava tudo R$35,00 Calça jeans Tudo Aí eu comprei esse short jeans aqui Que inclusive eu usei lá já Postei até foto com ele Achei ele bem bonito Lá eu comprei também Essa blusinha aqui Que com uma pantacur Ficaria uma graça Ela tem lacinho aqui do lado Eu nem passei ela ainda Tá até com a etiqueta, ó Olha só Que bonita Eu achei ela uma graça Essa cor aqui é maravilhosa Na vibe de cropped Comprei esse aqui também Esse vermelho Que eu achei lindo Esse aqui eu paguei R$40,00 E comprei um outro Que eu até vou deixar a foto aqui Que era meio floreadinha Tinha uma abertura assim Aqui na barriga Que não tá aqui Que a minha irmã já tá usando Ele É, ele não tá aqui Comprei Pra minha filhada Uma boneca De pano Essa aqui custou R$10,00 Ó Muito Eu achei uma gracinha Eu não sabia o que trazer pra ela Porque como ela é bebê, né E chaveira Essas coisas não Não dá Aí eu comprei uma bonequinha pra ela Comprei uma nécessaire Essa aqui Que eu achei muito linda Achei um luxo ela Olha só Amei Essa aqui eu paguei R$15,00 Queria ter comprado Umas duas Três dessa Ah Aqui tem mais umas coisas Na praia Comprei quadrinho Que eles fizeram na hora Comprei um Porta-chaves De Recife Que até então Eu só trouxe porto de galinhas E Olinda comigo, né Então eu comprei um Porta-chaves de Olinda Comprei brinco Esse aqui custou R$5,00 Aí eu comprei um colarzinho também Que não tá aqui Não sei onde tá Mas era tudo nessa faixa de preço E o colar era de hippie Aí eu acho que era R$10,00 E o achado da viagem Que eu procurei por tudo Tudo, tudo, tudo E era caríssimo Mas eu consegui Essa negra aqui Por R$10,00 Olha que coisa bem linda Ela é de barro E ela é muito linda, gente Essa aqui eu trouxe de presente pra minha mãe Eu achei ela maravilhosa A gente tá Eu tô toda boba Paguei R$10,00 Estou me achando Paguei R$10,00 Nessa linda boneca negra Linda E eu acho que é isso, gente Eu acho que é isso aí Que eu comprei Tem mais coisa Tem... Comprei meia Comprei acessório Mas eu já usei, sabe? Daí é tudo espalhado Comprei aquela outra blusinha Que eu disse pra vocês Eu bastei todo o dinheiro Que eu levei Mas eu achei assim Que foram compras legais Por exemplo, essa blusa aqui R$40,00 E eu achei ela um luxo Eu achei ela muito bonita Adorei o detalhe dela Aqui do braço Essa aqui também O short R$35,00 O biquíni R$22,00 Gente, pelo amor de Deus É muito barato Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Em Olinda Em Porto de Galinhas E em Recife Traduzindo em Pernambuco, né? Então é isso Eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Ativem os sininhos Pra receber notificações Toda vez que tiver vídeo novo E também deixe seu like Seu comentário Sua indicação Que é muito importante pra mim Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau